São todas manifestações de uma mesma doença, a invasão da pele e dos tecidos moles por duas bactérias, Staphylococcus e Streptococcus. Você sabendo isso, você começa a entender o porquê uma infecção, na verdade, pode ser apresentada das mais diversas formas. Porque se ela estiver acometendo a raiz do pelo, ela é uma foliculite. Mas se ela se aprofunda, ela se torna um abscesso. Se ela se espalha profundamente, ela vira uma celulite. Então, primeira lição de hoje. Basicamente, as infecções de pele e partes moles têm os mesmos agentes etiológicos da imensa maioria das vezes. Streptococcus, Staphylococcus. E por isso, elas terão basicamente as mesmas alterações clínicas e o tratamento vai ser voltado exatamente para os mesmos agentes.